...requisitou também ao Estado parte que não impeça o autor de concorrer nas eleições presidenciais de 2018, até que todos os seus recursos contra a sentença condenatória sejam julgados em processos judiciais justos e a sentença esteja transitada em julgado. Então, esta decisão liminar, proferida hoje pelo Comitê de Direitos Humanos da ONU, assegura o direito do presidente Lula de participar das eleições deste ano e assegura também a ele todos os seus direitos na condição de candidato, inclusive o direito de ter acesso adequado à imprensa e aos membros do seu partido político. É importante destacar que esta é uma decisão liminar que foi proferida pelo Comitê de Direitos Humanos da ONU, em um processo que nós iniciamos em Genebra no ano de 2016. Em julho de 2016, nós fizemos um comunicado individual ao Comitê de Direitos Humanos da ONU. Foi o primeiro comunicado individual feito por um cidadão brasileiro, mostrando a violação a dispositivos do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos aprovado pela ONU. Naquele momento, nós mostramos violação ao artigo 9, que trata da proteção contra prisão ou detenção arbitrária. É preciso lembrar aqui o episódio da condução coercitiva. Nós afirmamos a violação ao artigo 14, que trata do direito a um tribunal independente e imparcial. Desde lá, nós demonstramos à ONU que Lula não estava tendo direito a um julgamento justo, imparcial e independente. Também mostramos, em 2016, à ONU a violação ao artigo 14, que é o direito de ser presumido inocente até que se prove a culpa na forma da lei. Nós mostramos à ONU que a presunção de inocência não foi assegurada ao presidente Lula desde o início do processo. Até mesmo nas fases de investigação, o presidente Lula era tratado pelas autoridades brasileiras como culpado. E, depois, também afirmamos a ocorrência de violação ao artigo 17 do pacto, que trata da proteção contra interferências arbitrárias ou ilegais na privacidade, na família, no lar, na correspondência e contra ofensas ilegais à honra e reputação. É preciso, nesse ponto, lembrar as interceptações indevidas feitas nos terminais usados pelo presidente Lula, pelos seus colaboradores, funcionários e até mesmo os nossos terminais, os terminais usados pelos advogados do presidente Lula. Nós tivemos os nossos ramais interceptados e toda a estratégia de defesa foi monitorada pelas autoridades ao longo do processo, pelo menos naquele momento em que isso foi divulgado. Então, a ONU, desde 2016, desde julho de 2016, conhece as violações, as garantias fundamentais praticadas contra o ex-presidente Lula, que hoje resultaram num processo marcado por graves e grosseiras violações, na imposição de uma condenação absolutamente indevida e incompatível com a legislação brasileira, e que buscam, através desse meio, desse processo marcado por violações e por uma condenação indevida, retirar o presidente Lula das eleições presidenciais. É isso que se buscava, esse foi o procedimento utilizado dentro daquele cenário do lawfare que nós sempre dissermos. E hoje, a ONU garante ao presidente Lula o direito de participar das eleições. Essa é uma decisão muito importante, uma decisão com grande repercussão mundial e que atende ao pedido feito pela defesa, num pedido que foi apresentado à ONU no dia 27 de julho deste ano, mostrando que, além de todas as garantias, as violações, as garantias fundamentais já informadas à ONU, também se buscava aqui impedir indevidamente que o presidente Lula pudesse participar das eleições. E essa atuação implica na violação a outro dispositivo do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, que é o artigo 25, que impede o Estado de retirar indevidamente alguém das eleições. Tem vinculação. Ao contrário, é uma decisão proferida por um órgão reconhecido pelo Estado brasileiro por meio de decreto legislativo para julgar violações a garantias fundamentais. E, portanto, essa decisão deve ser cumprida, é uma decisão mandatória, é uma decisão que não comporta qualquer tipo de questionamento ou de opção ao Estado de cumpri-la ou não. Feitos esses esclarecimentos iniciais, eu passo aqui a palavra à Valesca Matins, que vai complementar. Boa tarde. Gostaria de complementar brevemente, lembrando que o artigo 25 do Pacto Direitos Civis e Políticos da ONU diz que ninguém pode ter seus direitos políticos cassados sem que haja um processo justo que o anteceda. E é exatamente o que temos aqui. Nós temos um processo eivado de inúmeras nulidades, de inúmeras ilegalidades em termos de violações grosseiras de direitos humanos. Um juiz que vem atuando desde o início de forma parcial, com motivação claramente política e se portando como inimigo daquele que julga. Portanto, este processo que, ao final, condenou o ex-presidente por atos indeterminados por um apartamento que ele nunca foi proprietário e muito menos possuiu, porque nunca dormiu, nunca teve chaves daquele apartamento, por algo que nada, e reconhecido pelo próprio juízo, não havia relação com a Petrobras. Portanto, só por aí você já tem um processo nulo, porque o juízo é absolutamente incompetente para julgá-lo. É importante ressaltar que este processo vem em sede de uma cautelar incidental, aquele processo que o Cristiano já havia mencionado. É um processo que o ex-presidente Lula tem sido submetido. A sua liberdade, indevidamente, arbitrariamente, manchou sua reputação e hoje foi impedido mais uma arbitrariedade, que era a não concorrência, o fato de ele ser impedido de concorrer. Legenda Adriana Zanotto